Música Música Filho Gazuza Música Amor da minha vida Que é fé é eternidade Música 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 Trocando os pés, eu sou mesmo exagerado Falando amor e recado Quem não gosta de grava? Eu nunca mais vou respirar Se você não me lutar Eu posso até morrer de sangue Se você não me lutar Que se você não me lutar Eu vou me diga, eu vou falar pra cantar Aquelas coisas mais poderosas Com mim é tudo louco Eu nunca mais exagerado Se você não me lutar Eu sou mesmo exagerado Falando amor e recado